Estamos enviando agora para o Ministro da Saúde, o senhor Luiz Henrique Mandetta, um documento oficial solicitando que seja criada aqui em São Luís uma comissão especial para tratar dos riscos do coronavírus. Sabemos que esse vírus pode entrar pelo nosso complexo portuário, vários navios vêm da Ásia e da China e temos aqui de fato um risco evidente que pode e deve ser controlado pelo governo federal. Estamos fazendo a nossa parte em solicitar o envio desta comissão o mais rápido possível para São Luís do Maranhão e assim proteger toda a população ludovicense. Legenda Adriana Zanotto